Olá, sejam todos bem-vindos ao Radar ao vivo aqui pela TVE e também no www.tve.com.br. A semana começa com o Radar Apresenta com a Macaco Bong, daqui a pouquinho tu vai saber, se tu não conhece, vai conhecer um pouquinho mais sobre essa banda. Tem também o toque cultural para o show de aniversário do Sessão Jazz da Rádio FM Cultura, nossa co-irmã aqui da TVE e música ao vivo com a banda Fantomáticos. Valer, ver o sol na janela nova irá se abrir. Valer e sonhar, a vida é simples assim. Seja bem-vindo, essa ferida do amor irá virar. Valer, ser feliz, o tempo é pouco para tanto. Valer, te abraçar, sentir o seu corpinho junto ao meu coração. Valer, ser feliz, o tempo é pouco para tanto. Valer, ser feliz, o tempo é pouco para tanto. Valer, ser feliz, o tempo é pouco para tanto. Tá aí essa é a banda Fantomáticos, tocando ao vivo. Sejam bem-vindos, rapaziada. Tudo certo? Obrigado, tudo certo. Tudo certo. Então qual vai ser o repertório? Amanhã tem show no Renascença? Exatamente. Amanhã vai ser um show bem legal porque a gente vai estar apresentando material novo que a gente lançou recentemente, faz um mês, pra falar a verdade. Vai estar mostrando algumas coisas inéditas ainda e músicas dos nossos dois discos anteriores. Então vai ser bem recheado o show, digamos. Legal. Esse ano vocês já lançaram dois singles, né? Na verdade o anterior foi no final do ano passado. Mas agora esse é o segundo single, mas ele tem duas músicas no single. O lado A e o lado B. Uhum. Exato. E quem compõe da banda? Vocês dividem bem as composições, né? Sim. Acho que todo mundo... Nesse momento assim, acho que eu podia dizer que todo mundo menos o Petraco, né? Sim, que o Petraco inclusive não é da banda. É o baterista que só faz programas de TV. Ele é o rostinho bonito na TV brasileira. Ele é um rostinho bonito, mostra o rosto daquele menino lá atrás, ó, Pedro Petraco, a banda Cartolas. Gato. Agora sim, agora o nosso ibope estourou. Ah, foi lá em cima agora. Mas todos nós compomos isso. Por exemplo, no single anterior tinha uma música minha e uma do Rodrigo. Nesse single tem uma música do Fernando e outra do Rodrigo. Então a gente tá num momento bem legal, porque todo mundo compõe, o André compõe, o Gabriel que não tá aí também. Tá bem diversificada a coisa. Que legal, que legal. Então amanhã tem a participação do Frank também. Isso. Frank e Jorge. O Frank vai nos dar a honra, né, de tocar duas músicas nossas com a gente. Então, a gente tá muito feliz assim, né? Já é uma parceria de algum tempo. A gente tem amizade, troca umas ideias e tal, mas nunca rolou da gente tocar junto. Eu acho que é a primeira vez, assim. Bem legal. Legal. E vocês gostam de Quentin Tarantino? Quem é que curte Tarantino aí? Sim, sim. Gostamos muito. Claro. Eu gosto daquela cena que o cara morre, assim, com um tiro. É. Violência. Qual é o filme do Tarantino que alguém não morre com um tiro, ou atropelado, ou esquartejado? Não sei também. É, né? Todos, eu acho, né? Então, amanhã vai inaugurar na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre, um bar especializado em shops nacionais em Portas Mar. O que tem de diferente nisso agora, o pessoal deve estar se perguntando. O legal é que esse bar é todo inspirado nas obras do diretor Quentin Tarantino. Ó, a gente tá curtindo aí, ó, Pulp Fiction, também tem Cães de Aluguel, tem Kill Bill, A Prova de Morte, Bastardos Inglórios, também Django Libre. São só alguns dos filmes que marcaram a trajetória do premiado do diretor norte-americano. Esse é clássico, né, cara? Essa cena aí é uma das mais clássicas, eu acho, do cinema, né? Foda, sim, sim. E a trilha dos filmes sempre é matadora. É sempre um espetáculo à parte, né, cara? Então, amanhã vai inaugurar, então, o Quentins. O bar inaugura às seis da tarde e deve funcionar de terça a domingo. Procure aí na internet Quentins. E agora vamos de música com a Fantomáticos, pode ser? O que a gente vai escutar agora, Augusto? Claro. Vamos escutar agora uma música que é do nosso trabalho anterior, Derreter na Estrada, se chama a música. Fantomáticos ao vivo aqui no Radar. Eu vi Gracim derreter na estrada Quando entrei na curva errada E de graça me perdi no caminho Depois da segunda tentativa Esperei todo verão e chegou só o inverno Foi bom querer ver o dia passar O presente não chegou, também não passou E o dia continuou Se parar, adiantar Posso não ficar para trás E a graça se perdeu na estrada E a graça se perdeu na estrada Entrei na curva errada Esperei todo verão e chegou só o inverno Assim eu vi a vida um dia passar Está aí essa banda Fantomáticos ao vivo aqui no Radar A gente vai para um rápido intervalo Na volta tem a banda Macaco Bong Mais som com a Fantomáticos Segura aí o radar e já está de volta Eu vi Gracim derreter na estrada A dar de volta para te mostrar o som da Macaco Bong Uma das bandas que a gente apresentou por aqui Talvez seja uma das bandas mais conhecidas Da cena independente brasileira E a Macacada ganhou destaque em Nacional Depois que lançou o seu primeiro disco O Artista Igual a Pedreiro Lá em 2008 Acho que foi o mesmo ano que lançou o primeiro da Fantomáticos Não foi? 2008? Foi 2008 Foi 2008, né? Foi isso aí Então, olha só Escutei minha voz aqui agora E pelo envolvimento do Circuito Fala do Eixo também Que os caras são responsáveis Agora a gente vai curtir o VT aí da Macaco Bong O Radar te apresenta mais uma banda instrumental A Macaco Bong de Cuiabá O trio está prestes a completar a primeira década na estrada Com diversos trabalhos realizados Seguindo com a proposta da música instrumental Formada por Bruno Caiafi na guitarra Éder Uchoa na bateria E Igor Jaú no baixo A Macaco Bong vem percorrendo o Brasil E conquistando fãs e críticos Substituindo os vocais por guitarras de linhas melódicas A banda aposta na desconstrução dos arranjos convencionais Da música popular E costuma trazer em seu estilo Elementos divertentes do rock e do jazz Em 2012, Bruno Caiafi Integrou a lista dos 70 mestres da guitarra E do violão brasileiro Da revista Rolling Stones Brasil Ao lado de nomes como Pepeu Gomes Baden Power e Amandu Costa Em 2010, ao lado de Gilberto Gil A Macaco Bong realizou uma parceria Com o projeto Futurível Bruno Caiafi deu uma nova roupagem A música de Gil Remixando arranjos das canções do cantor baiano O mais recente álbum da banda É o Macumba Afroximétrica Lançado em abril Então, desse vídeo que a gente viu aí Dessa matéria O único que continua, na realidade, é o Bruno Caiafi E os outros já saíram O Ney Hugo, que é o ex-baixista E também o Inayã Agora tá tocando com a Bulgarins Conheci o Macaco Bong? A rapaziada conhece aqui, né? Todo mundo conhece, né? Conheci a gente, o São Paulo, com a Pata Fazendo um showzão Sim, era uma banda que tava Eles fizeram uma dobradinha durante um tempo ali, né? Macaco Bong e Pata Faziam vários festivais de um Tocavam junto Porque eu acho que tinha a mesma A mesma ideia, né? A mesma vibe, assim, de ser rock instrumental E... Né? Alta qualidade Alta qualidade, com certeza E os Bulgarins, muito legal também, né? Bulgarins, muito legal A gente seguido fala aqui dos Bulgarins também Então, o show de amanhã Participação do Frank E também vocês vão gravar um novo videoclipe Mais um videoclipe Que vai ter a participação da galera, né? É, uma aventura, assim A gente gosta bastante também De trabalhar com vídeo e tal Os nossos clipes Sempre a gente tá se metendo Chamando uma galera pra fazer E agora a ideia é Botar na mão da galera, assim Todo mundo vai ser convidado A filmar com o celular O que tiver na mão Uma câmera, enfim E depois isso vai ser compartilhado Com a banda Pelas redes ali da banda E vai virar um material Que vai ser um clipezinho, assim Nossa, então É uma interação a mais com a galera Digamos Legal, legal Com a colaboração de quem tiver lá amanhã Lá no Renascença, então Exato Tem que filmar bonito também, né? Não adianta aquela enquadramento É, procurem fazer deitado Pessoal que vai no show amanhã Façam deitado o celular Não faz assim, ó Deita o celular E filma É melhor, né? Juntam os amigos Senão vai rolar aquela edição Trabalhosa É, é Não adianta deitar na cadeira Você vai ficar assim, né? Boa, Pedro, boa Vamos de som? Vamos Vamos tocar, então Uma que é do single Que saiu no final do ano passado Que é uma composição do Rodrigo aqui Beleza Beleza A sua volta Ei, o que passou Tudo a sua volta Se desfez ou se acabou Ei, ei Tá pensando errado Vem comendo frio Alimento congelado Veja bem a sua volta A sua volta Veja bem a sua volta A sua volta Veja bem a sua volta Veja bem a sua volta Veja bem a sua volta A sua volta A sua volta Veja bem a sua volta Veja bem a sua volta A sua volta Ei, o que passou? Tudo à sua volta Essa despesa se acabou Eu sei, lhe falei Veja a sua volta E deixe de bancar o rei Veja bem a sua volta A sua volta 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 Veja bem a sua volta Está aí Fantomáticos ao vivo Tocando aqui no radar Cara, vocês há pouco tempo já lançaram para o Rebentor? Não foi nada Acontece, acontece com as melhores bandas Rock and roll Cara, há pouco tempo atrás vocês já lançaram um clipe, né? O Keep Calm, a gente até rodou aqui no radar já Como é que foi a produção desse clipe? Cara, foi uma experiência bem legal A gente filmou com um drone Em alguns pontos assim Bem tradicionais da cidade No centro, no gasômetro E foi bem legal que o drone assim Deu uma pilha bem diferente para a cidade Nem parece muito Porto Alegre A gente não está acostumado a ver a cidade de cima É, exato Uma nova perspectiva Uma nova perspectiva Fala um pouquinho do clipe, Rodrigo Acho que foi divertido gravar A gente nunca chamou tanta atenção nas ruas As pessoas paravam, nos olhavam Claro, por causa do drone, né? Na verdade, não para a nossa casa Mas foi divertido Num dia a gente gravou aquele clipe Na verdade foram o quê? Seis pessoas? Sete pessoas? É, com a banda foi oito pessoas, né? As cinco da banda é mais três de clipe Três, parece uma super produção Mas foi uma coisa bem simples assim Que nós fizemos e ficou legal, né? Um pouco nessa pilha que eu comentei, né? De trabalhar com a galera que trabalha com cinema ali Sim E trocar ideias com eles, né? Foi mais por aí mesmo Que legal Vou conferir o clipe então, né? Por favor Vamos, por favor Pode ser? Pode Vamos lá então O nosso drone aqui também está voando E a gente está pedindo o clipe do Fantomáticos agora Se é natural Quero sobrenatural Os ladrões mudando Fazem renascer a terra Mas algo irreal Corre como um rio real Espelhando a lua Que brilha o raio de sol Então posso ver a luz Surge mais colorido Todo o nosso medo Sabe-se Keep going fresh Mites Heart call fresh Mites Soul call fresh Mites Keep going fresh Mites Se é natural Quero o sobrenatural Os patrões mudando Fazem renascer a terra Mas alto e real Corre como um rio real Então posso ter a luz Surgem das cores Dois novos momentos Surgem das cores Surgem das cores